Eu fui escolhida pelo rei para representar a minha nação Não fui eu quem escolhia ele, mas ele me escolheu em meio a multidão Eu não tinha sangue real, sou exílio e escravidão Entre os chamados eu fui escolhida para estar no palácio em uma missão E da noite para o dia, minha vida mudou Recebi o chamado para me apresentar diante do meu Senhor E em minha vida se cumpriu os planos de Deus Então lembrei-me do passado já reinando no palácio à disposição do rei Esta é a história da rainha Esther Quando o rei estende o centro de ouro, é sinal que o rei vai honrar tua fé Quando o rei quer honrar, ele pega o exilado, também usa o desprezado Ele chama escravo e tira da prisão Quando o rei quer honrar, ele estende o centro de ouro e pergunta Qual é a tua petição? Quando o rei quer honrar, ele troca suas festas, ele muda o seu nome, sua posição Surpreendido será quem não acreditou no caminho de vitória que Deus preparou Quando o rei quer honrar, quando o rei quer honrar, não adianta fazer foca, te lançar na cova Ou dentro da prisão, ele estende o centro de ouro e pergunta E da noite para o dia, minha vida mudou Recebi o chamado para me apresentar diante do meu Senhor E em minha vida se cumpriu os planos de Deus Então lembrei-me do passado, já reinando no palácio, a disposição do rei Esta é a história da rainha Esther Quando o rei estende o centro de ouro, é sinal que o rei vai honrar tua fé Quando o rei quer honrar, ele pega o exilado, também usa o desprezado Ele chama o escravo e tira da prisão Quando o rei quer honrar, ele estende o centro de ouro e pergunta Qual é a tua petição? Quando o rei quer honrar, ele troca suas vestes, ele muda o seu nome, sua posição Surpreendido será quem não acreditou, no caminho de vitória que Deus separou Quando o rei quer honrar, não adianta fazer forca, te lançar na cova Ou dentro da prisão, ele estende o centro de ouro e pergunta Qual é a tua petição? Entra agora na presença do rei, se dobre e se derrame diante do rei Faça seu pedido que ele vai te atender, é hoje que ele estende o centro pra você É hoje que ele vai te atender, é hoje que ele vai te atender, é hoje que ele vai te atender Mas é hoje que ele vai te atender, é hoje que ele vai te atender, é hoje que o rei vai honrar você Que o rei vai honrar você hoje